Me destratou na frente de todo mundo. Fui lá com a melhor das intenções. Não tinha nada que ter subido. Queria ter me esperado lá embaixo, como a gente combinou. Eu não vou viver escondido. Eu sou o seu marido. As pessoas precisam e vão ficar sabendo disso. Raquel, eu não vou aceitar ser destratado de novo. Você tá me ouvindo? Levou um champanhe. Bebido alcoólica. A Santana é alcoólatra, não pode beber. Todo mundo fazendo o possível pra ela se sentir bem pronta. Você estraga tudo. Mas como é que eu ia adivinhar? Se você conversasse comigo, se você me apresentasse pras pessoas, se eu conhecesse todas as pessoas que convivem com você, eu certamente não teria cometido essa gafe. Mas não. Você me exclui. Você me esconde. Você não assume o papel de uma mulher casada. Isso vai acabar, Raquel. Se você não tá me entendendo, eu vou fazer você me entender. Para, Marcos. Marcos, não vai começar. Não! Para! Não! Faro! Não! 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 Para! Não! E ainda bem que estávamos só nós três ali naquele momento. Porque senão seria um escândalo. Meu Deus do céu. Coitado do Rafael. Ultimamente tem segurado cada pipinho. Eu, sinceramente, do alto dos meus cinquenta e tantos anos, não consigo entender uma hora assim. É, mas o Sérgio tem sua parcela de culpa nessa história. Se a situação chegou ao ponto que chegou, ele também é responsável. Ai, Théo, e você? Como é que você está? Como é que eu estou? Confesso que eu estou um pouco assustado. Você quer o quê? Você tinha que ver como que a Heloísa me olhou. Sabe, o jeito da olhar. Me olhou com ódio. É. Nessas horas as pessoas se transformam. É. Que loucura isso. Que loucura. Gente, eu vou... Vou ver se chegaram já as revistas e os jornais que eu encomendei. Nós nos vemos depois, tá bom? Vai lá. Até já, até já, até já. E viva nós. Viva nosso amor sereno. Espera aí. É. Mas não se acomoda muito não, que eu também gosto de um pouco de agitação. E aí Música 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 Música